Como funciona o termostato do ar-condicionado? A temperatura da casa. Ter uma casa confortável é o que todo mundo quer. Por isso, você precisa saber como programar o termostato do ar-condicionado. É bem simples. A Iris, a nossa especialista da Welcome Home, explica. O termostato é onde você controla todas as funções do ar-condicionado, como deixar na função o ventilador, como aquecer ou como esfriar a casa. Existem dois tipos de termostatos, o analógico e o digital, como esse daqui. Aqui nos Estados Unidos, a temperatura não é medida em graus Celsius, e sim em Fahrenheit. Uma dica de temperatura agradável que nós damos seria manter o termostato entre 72 e 76 Fahrenheit. Eu não falei que era simples? Aproveite as dicas e o Welcome Home!